Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções da quinta rodada da fase de classificação do torneio Rio-São Paulo 2002. São imagens ao vivo do estádio Julite Coutinho, aqui em Mesquita, no Grande Rio. América e Corinthians é o jogo que você acompanha ao vivo a partir de agora. O Corinthians de Ricardinho, na expectativa de entrar, de brigar pelas primeiras posições, ali na zona de classificação. Lembrando que são 16 times e apenas os quatro mais bem colocados se classificam. O Corinthians está na nona posição e o adversário de hoje é o América, que sequer fez um gol na competição até aqui. E vive a expectativa de hoje conquistar o primeiro ponto neste torneio Rio-São Paulo, na luta contra o rebaixamento, o time americano. Movimentação agora da equipe da Globo, os nossos repórteres, vamos às informações. Começando pelo América. Não fez nenhum gol, não ganhou nenhum ponto. Sonha em conquistar a primeira vitória hoje contra o Corinthians, Tino Marcos. Pois é, Luiz Roberto, não bastasse ser o time que tenha a pior defesa, o pior ataque, o único que não marcou, o que não pontuou. O América ainda tem uma baixa de cinco jogadores que sofreram, que estão com dengue. Cinco jogadores com dengue no América. Por outro lado, três jogadores estão estreando no time, tentando melhorar o desempenho da equipe. São eles o Fumaça, o Robson e o Tinho. Luiz Roberto. Vamos confirmar a escalação do time do América para você. O time americano começa o jogo com esta formação. Com três zagueiros, Marcelo Leite, um goleiro, três Leonardo, vinte e um Jackson Líbero e dois Tinho, zagueiro para a esquerda. Vinte e seis, Robson, ala direita. Cinco, Luciano Néter, um dos volantes. Vinte e nove, Fumaça. Quatorze, Victor. Aí nós temos três homens no ataque. Vinte e oito, Fábio Luiz. Vinte e cinco, Zaltron. E vinte e três, Murilo. O técnico é Mário Marques. E o Corinthians, Pedro Massan. O Corinthians respeita o ataque do América, que ainda não fez nenhum gol no Rio São Paulo. Mas o ataque que o time teme mesmo é o dos mosquitos, dos pernilongos. Por isso, todos os jogadores, antes de entrar em campo, passaram repelentes contra mosquitos com medo da dengue. O Corinthians que hoje vem com força total no ataque. O técnico Carlos Alberto Parreira escalou três jogadores. David e Gil vão estar ao lado de Luizão, que voltou da seleção. Confirmando a escalação do Corinthians para você. O time começa com esta formação. Undida. Aí, oito, Rogério, lateral direito. Três, Scheid. Quatorze, Fábio Luciano. Agora, titular definitivamente na quarta zaga. E seis, Kleber. Meio de campo tem cinco, Vampeta. Vinte e cinco, Fabrício. Os dois volantes. Onze, Ricardinho, homem de armação. Aí, três homens no ataque. Dez, Gil. Nove, Luizão. E dezoito, David. O técnico é Carlos Alberto Parreira. Casa Grande, a sua expectativa para este América e Corinthians. Já, já o Casa Grande fala, porque neste momento, está sendo respeitado um minuto de silêncio. Em homenagem a Zizinho, que faleceu anteontem, Tomás Soares da Silva, aos 80 anos, aqui no Rio de Janeiro. O melhor jogador da Copa dos 50, Luiz. Onze anos atuando no Flamengo. Tomás Soares da Silva, o Zizinho, mestre Ziza, aos 37 anos, foi jogar no São Paulo, conquistando um título paulista em 1957. Flamengo e São Paulo, os clubes estão em luto oficial. E Zizinho recebe a justa homenagem aqui no estádio, Julito Coutinho. É só que o locutor do estádio foi anunciando a escalação durante um minuto de silêncio, aqui sem nenhum pudor. E neste momento, autoriza o árbitro da partida, bola rolando, começa. Corinthians e América, aqui em Edson Passos, olha o Corinthians. E aí o Luizão, na dividida com o goleiro. Arrumou para o Luizão. Chegou o Leonardo, voltou no Vampeta. Sai jogando o Victor. Aí o passe para o Zaltron. Marcado pelo Scheidt. Levou para o meio. Outro drible. E aí o Fabrício derrubando o Zaltron. A falta está marcada para o time do América. O Zaltron apareceu em São Paulo, disputando a segunda divisão, campeonato estadual da segunda divisão. Foi artilheiro no Primavera. Acabou passando um mês no Perú, já fazendo uma experiência, e veio parar aqui no América. Alguma dúvida, José Roberto Reit? Foi tranquila a falta, sem problema nenhum. Vai lá o Tinho para fazer a cobrança. O time passou pelo Vasco, ele chuta forte. Número dois do América, veja a preocupação do Dida. Vai lá o Tinho. É direito, o Dida soltou. Olha a chance do primeiro do América. Agora vai pela linha de fundo. O Fabi Luiz fechou no rebote. Depois do toque do Fabi Luiz, a bola não tinha o destino do gol. Você vai ver. Nesse toque aí, a bola ia para fora, mas o Dida toca nela, ela já está fora mesmo. Vai lá para fazer a cobrança do escanteio do time do América. Aí vem o levantamento. Dida! Veja o Gil. Vai para cima da marcação do Leonardo. Chega agora o Robson. Jogou com o Ricardinho. Aí faz o jogo com o Vampeta. Rogério, Fabrício. Tem o David aberto na direita como um autêntico ponta. Recebe, vai para cima. Tenta chegar na linha de fundo. Outro drible, o cruzamento vai direto. Marcelo Leite solta. E o Jackson sai jogando para o time americano. Tentou o cruzamento. Marcelo Leite vai saindo. Foi lá para ficar com a bola. Tentou fazer o passe. Tinha chance do chute diretamente para o gol, Fabi Luiz. Olha o contra-ataque do Corinthians. Ricardinho, levantamento no David. Aí Luizão na área. Chega para atirar o Jackson. Aí o capitão do Corinthians, o Luizão e o Parreira. Usando ali a área técnica. Desde o início gritando muito com o time. Fabio Luciano. Aí o David. Cruzamento, o corte foi do Tinho. Bola volta no Fabio Luciano. Esteve emprestado ao Internacional no Campeonato Brasileiro. Vampeta o impedimento do Luizão. Globo, a gente se vê por aqui. Embratel. Com o Embratel você fala mais e paga menos. José Roberto Leite, posição do Luizão, mesma linha? Mesma linha, jogada normal, legal. O que atrapalha para o assistente, no caso aí foi o Marcos de Banhas que errou. É que o zagueiro sai e o atacante se projeta. Mas na mesma linha. Não tem a máquina que nós temos aqui para tirar dúvida. Mas a jogada era legal. Marcelo Leite em Luizão. Marcelo Leite cercou o Luizão. Na primeira foi para a definição da jogada. A bola foi pela linha de fundo. E o Alexandre Barreto está marcando o pênalti para o Corinthians. De Marcelo Leite em cima do Luizão. E está punindo o goleiro americano com o cartão amarelo, José Roberto Reino. Vamos acompanhar a jogada. O Luizão domina a bola, leva. Ele toca na bola. Não houve penalidade. Ele toca na bola. Ele tocou a bola primeiro. Depois um choque em decorrência da jogada. Gostaria... Vamos acompanhar novamente. Olha lá. Vai ter a cobrança aqui. Ele vai. O Luizão, olha lá, invertido a câmera. Tocou a bola. A jogada foi legal. Errou feio. Luizão vai para a cobrança do pênalti. Aos 25 minutos e meio. Pode fazer o primeiro do Corinthians. Luizão autorizado para a bola. Gol do Corinthians! Luizão número 9. Bate o pênalti, manda para o fundo da rede. E sente a perna direita. No exato momento da cobrança do pênalti. Sente a perna direita, Luizão. Ele sequer comemora a cobrança. E o primeiro gol do Corinthians. Saiu já com uma mão na coxa direita. Sintoma de contusão muscular, é claro. E o médico Joaquim Grava diz que ele tem que sair. Vai entrar o Leandro. Mais uma vez o Luizão vivendo o drama da contusão muscular. Depois da cirurgia no joelho. No momento que foi convocado para a seleção. Disputava o jogo pela Copa Necosu no Pacaembu. Uma cena marcante. O choro do Luizão abraçando o então técnico do Corinthians no Xemburgo. E hoje volta a sentir de novo. No momento da cobrança do pênalti. Agora a casa grande. Com 26 minutos, quase 27. O jogador já está totalmente aquecido dentro do jogo. Explica para a gente. Mas a casa do Luizão é diferente. O Luizão veio fora de forma. Desde esse início da temporada. Vem jogando uma atrás da outra. Foi para a Arábia. Jogou com a seleção brasileira. Jogou em Goiânia na semana passada. Jogou domingo em Jundiaí também. Em Pracicaba contra o Jundiaí. Então é uma sequência de jogos para um jogador que está fora de forma. Tinha que ser gradativa essa entrada na partida. Isso é normal. É a responsabilidade de quem está chamando para jogar e quem está colocando para jogar também. Falta para o Tinho na cobrança para o time americano. Aí a sobra do David. Sai jogando com o Rogério. Luiz Roberto. Aqui ao lado do Luizão. Mais uma vez sentindo essa contusão, Luizão. O drama continua. Não, não é nem a outra perna. Vindo de uma viagem longa. O campo está pesado. Eu estava sentindo um pouco e na hora que eu chutei, eu fiz boa bola. Deu estalo na virilha. Foi aqui na perna direita? Na perna direita. Aí o Luizão. Cansado aí da viagem, de toda a maratona que vem fazendo. Entra agora para o vestiário para ser tratado. Luiz, não haveria necessidade do Luizão jogar hoje, na minha opinião. É um jogador importante para o Corinthians, para a seleção brasileira. Poderia dar uma pausa hoje e se preparar para as próximas jogadas. Você viu, o Botafogo faz 2 a 0. Mais um de Dodô. Oitavo gol do Dodô no torneio Rio-São Paulo. Chove forte agora aqui na região do estádio Júlio de Cotinho. Aqui em Mesquita. E o Dodô vivendo um grande momento. Em todos os jogos do ano, deixou a sua marca. O Dodô pelo menos um gol. Aí o Leandro, o Parreira, portanto, mantém. Uma viagem longa. Pude um tempo aí inativo. Provavelmente pode ser até por outros. Obrigado, doutor. Aí vem o América com o Robson. Cruzamento foi longo. Passou por todo mundo. Vai sobrar lá com o Murilo. Mais atrás no Victor. Fabio Luciano furou. Zaltrou um escorregor. Dida na dividida. E o Fabio Luciano fica com a bola. Todo mundo procurando a bola ali no interior da área. Leandro, tirou do goleiro. Emenda. Gol do Corinthians. Número 19. Corinthians saiu rápido para o contra-ataque. Leandro, aí ele tira o zagão Leonardo. Marcelo Leite saiu, foi driblado. E aí só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. Leandro, número 19, entrou para substituto Luizão. E faz o segundo do Corinthians. Aos 33 minutos, América 0, Corinthians 2. Bom passe do Vampeta, né? Lembrando os velhos tempos, assim, arrancando e vindo. Os 10 mais hoje apresentando as 10 comemorações mais legais. A história das copas. A gente quer saber se você concorda. Daqui a pouco no show do intervalo. Leandro levando o Corinthians. Ricardinho, marcado pelo Luciano Netter, mais atrás no Kleber. Veja o Ricardinho. Recomeça com o Rogério. Aí Vampeta, quando a fita, Alexandre Barreto está encerrado. Primeiro tempo, Edson Passos. 2 para o Corinthians, 0 para o América. O show do intervalo começa com o Tino Marcos e Pedro Bassan. Rapidinho, ouvindo aqui o técnico do América, o Mário Marcos. Mário, algo que se fazer para melhorar um pouco essa situação no segundo tempo? Olha, eu tive que tentar fazer uma modificação para ver se o campo está pesado por dois. Só sai um pouquinho mais na marcação. O que que passa? Não pode perder a chance que está tendo. Eu acho que o América teve duas chances, não pode perder. Eu acho que um pênalti, não posso falar. Essa televisão deve ter mostrado se foi pênalti no Zaltron ou não. E a diferença é que lá é dado e aqui não dá. É um pouquinho difícil, mas a equipe tem que ter tranquilidade. Aqui está muito afobada, vamos ver se dá para consertar. Aqui ao lado do técnico do Corinthians, Carlos Alberto Parreira. Parreira, o Corinthians, ganhando no primeiro tempo, mas perdeu o Luizão. É, isso aí o Luizão, ele, atualmente agora ele tem que se tratar, tem que fazer um programa de treinamento. O Luizão, ele vem desde a temporada, não seguindo uma rotina permanente de treinos. E não está jogando na sua melhor forma física. Eu acho que agora para que ele renda tecnicamente, é preciso que ele se recupere clinicamente e volte a treinar fisicamente para que ele possa render aquilo que a gente sabe que ele rende normalmente. É um jogador muito importante. Com relação ao jogo, eu acho que o 2x0 não faz juízo ao que nós apresentamos no primeiro tempo. Podíamos ter saído com uma vantagem maior. E não pode bobear porque, como aconteceu aqui, num corre, numa falta, eles podem ir lá e complicar o jogo ainda. O Luizão reclamou um pouco do excesso de viagem. Seria o caso de ter poupado o Luizão para essa partida até, Parreira? Ou teria sido não ir com a seleção nos dois jogos que ele foi. Veja bem, não estou aqui defender, não. É que realmente foi um calendário para ele intensíssimo. O Luizão está fora praticamente há 10 dias. Só viajando, jogando e sem treinar. Isso que é o importante. Obrigado. Carlos Alberto Parreira, técnico do Corinthians. O momento que o Luizão sentiu a contusão muscular exatamente na hora que ele bateu o pênalti. Dia chuvoso, sábado de carnaval. Casagrande, agora análise dos lances do primeiro tempo de América 0, Corinthians 2. Casagrande, é com você. Eu acho que o Corinthians, tecnicamente, é superior ao América. Isso é claro. O América vai fazer uma péssima campanha no Rio São Paulo. Mas o jogo deixou a desejar, né? O Corinthians demonstrou que poderia ter feito mais gols, mas não forçou tanto. Esse foi o primeiro lance, cabeçada do Luizão. Esse foi o chute, quer dizer, mal defendida, penultida, jogada do goleiro de seleção. Sabe que não pode espalmar a bola para o meio da área. É óbvio, tem que jogar para o lado, tirar da visão do gol do atacante. E não fez isso. Então, eu acho que muitas falhas, poucos toques, poucas jogadas interessantes. Mas o Corinthians foi o principal. Agora foi a hora do pênalti no Luizão, que o Wright falou que não foi. Eu concordo com ele. O goleiro pega a bola com o pé e depois desliza. Está molhado o campo, é impossível alguém sumir ali para não ter o contato. O contato existe. Depois da contusão, normal, fora de forma, pesado. E fazendo jogos um atrás do outro, viagens. Eu concordo com o Parreira, talvez ele não devesse ter ido para a Seleção Brasileira nesses dois amistosos. É mais uma confusão do Dida com o Fábio Luciano. É, o que mais teve na área do Ruiz foi confusão, né? E aí o segundo gol. Um belo gol, um belo passe do Vampeta, um belo drible do Leandro. Chutou bem, é um jogador rápido. Que finaliza bem a jogada, um jogador muito rápido. 2 a 0, o Corinthians ocupando o lado do campo. E vai vencendo. Casagrande ajudou a gente aqui a analisar os melhores momentos. Continua chovendo forte aqui na região do estádio Julito Coutinho. Aqui em Mesquita, no Grande Rio. O torcedor está conseguindo encontrar um lugar para se esconder. Já já nós vamos para o segundo tempo. José Roberto Reit. Fica 2 Corinthians. O América voltou com duas alterações. Entraram Gilbala, camisa 9. E Fagner, camisa 11. Saíram o Fábio Luiz, camisa 28. E também o Murilo, 23. Portanto, duas alterações no time do América. O Mário tirando dois jogadores de meio campo. E pondo mais atacantes para ver se sai o primeiro gol do Rio de São Paulo, Luiz. Corinthians sem mudanças. Corinthians fez a alteração do primeiro tempo. Uma saída do Luizão. Saiu machucado para a entrada do Leandro. E aí o primeiro impedimento do segundo tempo do Rogério no ataque do Corinthians. Agora, além dos três jogos que estão no segundo tempo, mais quatro partidas. Pelo Rio de São Paulo. Aí o Lange. David vai para cima da marcação. Levou para a área. Aí ficou marcado. Conseguiu levar para o pé direito. Levantou para o Gil. Chegou para tirar o Leonardo. Rogério. Aí o Kleber. Recebe na frente. Vai para o fundo. Chegou na marcação. O Jackson. E o América acaba se dando bem na jogada. Fumaça. Vai exaltron. Volta do Rogério sobre ele. Gilbala girou. E o Dida. Você vai ver o lance, olha. Ele domina. Vai e bate. O Dida. Ele abre os braços. Dá a impressão que vai fazer a defesa e para. Que perigo esse golpe de vista aí, hein? Ah, mas é porque ele confia no tamanho dele, né? Ele tira a base por isso. Ele tem uns três, quatro passos à frente. Ele tem um metro e noventa e sete, mais ou menos. O chute do jogador do América. Ele estica a mão. Ele já tem mais ou menos uma ideia. Deve ter uma referência. É. Se passar por cima de mim, ela vai para fora. Na pior das hipóteses, pega na trave. Agora eu só queria cumprimentar o do Wright. Eu concordo com ele. Se o Bandeirinha tem medo de trabalhar num jogo. O Corinthians é a América aqui tranquilo, sem problema algum. Imagine pegando um clássico. E tem um detalhe. Pela jogada que é, pela grosseria, a maneira como o jogador entrar, se expulsa também. Não estaria fazendo nada de errado. Como o clima da partida estava bom, essa foi a primeira entrada, de repente ele levou a isso em consideração. Mas veja que entrada desleal, violenta. O jogador em deslocamento pode prender o seu pé, quebra o tornozelo. Quer dizer, é um negócio realmente que não tem necessidade no jogo jogado e limpo como esse até agora. E agora saindo o Gil, número 10, e entra o Renato 20. O Renato disse que vai fazer quase a mesma função do Gil. Vai jogar aberto lá pela ponta esquerda, só que voltando um pouquinho mais. O Renato parece bem aquelas equipes antigas, né, Luiz? O Gil era mais um atacante, tipo um ponto esquerdo. O Renato é um quarto homem do Unicamp. Vai jogar aberto, vai apoiar como o Gil, mas não tem a mesma característica ofensiva. Fecha bem o meio, arma bem pelo lado esquerdo. Vai lá o recadinho para fazer a cobrança da falta. Eita, David, jogou na direita, boa bola. Aí David, vem pela diagonal, Renato está pelo comando. David, no Renato, antecipação do Jax, o Renato briga. E o Gil entendeu que o lance foi limpo. Ala, mas o assistente marcou um impedimento no ataque do América. Aí, José Roberto Reit. É impedimento, não importa que a bola tenha resvalado no meio do caminho, mas, inclusive, resvala no jogador do América. Se fosse um jogador do Corinthians, não importaria, porque já estava em posição irregular no momento do passe, bem marcado. Segundo acerto aí do Marques Ibanes. Olha o Gil bala, para não perder o hábito, reclamou também. Aí vem o David. Passou o Leandro pela direita, ele jogou no Ricardinho. Veja o Kleber. Renato ficou livre do lado esquerdo. Kleber preferiu jogar com o Ricardinho. Vampeta. Fabrício. Troca passes o Corinthians, o Renato. Está impedido. O juiz está marcando o impedimento no ataque do Corinthians. Aí o garoto Renato. E o momento aí do passe José Roberto Reit, quando o Fluminense empata o jogo. Fluminense um, Ponte Preta também um. É o Fluminense da área. Quer dizer, facilita para o assistente a marcação. Olha o Renato. Se mandou o Leandro pelo comando. Renato vai sozinho, o goleiro saiu. Renato na dividida. E o juiz está marcando o escanteio. Já lá, o sintoma do Renato. E aí, José Roberto Reit? Não houve nada. Na minha opinião, a jogada se processou normalmente. A bola foi tocada pelo zagueiro. Faz a jogada, toca na bola e depois vai um choque. Não acredito, não vi nada de regular. Ricardinho levantando, olha o Chad. Tocou de cabeça, a bola foi para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, original do Brasil. Resultados do torneio Rio-São Paulo aqui. Corinthians 2x0. Rogério não toma distância suficiente para um chute direto, agora sim. Está um pouco distante. Para aquilo que o Rogério tem feito. Ricardinho prefere fazer a jogada na esquerda. Aí vem o cruzamento, o David. Arrumou o Vampeta. Jogou para fora. Foi tramada a jogada do Corinthians. E o Vampeta pegou de primeira. E o Vampeta, Casagrande, que está aí com a bola. Outra vez o Vampeta. Aí o Renato. Aí passando pela direita o David. Renato leva para o meio. Pode tentar o chute de esquerda. A bola desviada e o escandeio. Só para concluir. Eu acho que o maior defeito do Vampeta hoje é que ele volta lentamente. Ele é um volante ainda. Apesar de armação, ele é um volante. Ele arma a jogada quando perde e volta andando. Eu acho que com o tempo ele volta a ter aquela velocidade. Aquela noção de distância do campo. Para ajudar na marcação. Mas está bem melhor do que no início da temporada. Vai lá o Ricardinho na cobrança do escandeio. Fábio Luciano e Chayde. Os dois zagueiros do Corinthians na área. Tem a cobrança do Ricardinho. Passou por todo mundo e sai jogando. Luiz, diga para o Casagrande. Fez a falta. Aí tem o seguinte. O time do América está bobeando até. Porque ele poderia cobrar direto agora ali. Botar a bola no chão e cobrar. Agora isso é coisa do Casagrande. A área dele. Mas o Brasil vai de Dida. O Dida tomou cartão. É, o Dida sempre teve essa dificuldade. De trabalhar com os pés. Enquanto que o Fluminense vira o jogo contra a Ponte Preta. Faz dois a um de virada no Caio Martins em Niterói. É, eu concordo Luiz. Sempre teve. Eu acho que é um defeito que ele tem no início. Mas deveria ter corrido atrás. Não sei se correu. Se treinou. Se não gosta de jogar com os pés. Não quer nem se aperfeiçoar com o futebol hoje. O do goleiro é líbero. O goleiro tem que sair para o jogo. E o Dida, nesse defeito aí, está complicando. O Casagrande, você quer dizer então o seguinte. Se o Dida tiver que ganhar a vida jogando futebol com os pés, ia ser um problema, né? Dida está voltando. Tudo bem com ele. Ele vai lá atrás da esquerda. Orienta a formação da barreira. Olha lá o Robson e também o Fagner. O Fagner é canhoto. O Robson faz o levantamento. O pote foi do David. Vai brigar o Leandro. Arrumou no Renato. Vai passar pela direita o Fabrício. Vem com velocidade o Corinthians. Fabrício se manda o Rogério. Pelo comando pedindo o David. O Leandro fica mais do lado esquerdo. O Rogério vira para o Kleber. Tem a possibilidade do chute. Prefere fazer um levantamento. Olha o toque do David. Voltou para o Leandro. Marcelo Leite. Aí ele joga a bola para fora para que o zagueiro do América seja atendido. O Jackson está aí caído. E o Palmeiras faz 1 a 0 no Clássico contra o Santos. Vamos ver. E o Gilbala faz gestos para o assistente mais uma vez. Olha aí José Roberto Leite. Mais uma vez. Errou feio o Marcos e o Benz. Inclusive quando o Gilbala vira e vê o assistente com a bandeira em pé. Ele já tem a chuta desplicentemente. Realmente é imperdoável. Me desculpa. Eu não sou de fazer críticas contundentes. Não é meu estilo. Eu acho que a gente tem que ver. Mas se o assistente já tem uma certa rotagem. É absurdo ver o jogador livre na frente e marcar o impedimento. Foi com o Corinthians e foi com o América também. Agora no segundo tempo. Realmente é imperdoável. Não pode trabalhar tãozinho. Ele tem que se reciclar. Então o Gilbala tem razão agora de reclamar. Agora é a primeira. Mas se bem que... Averto José Roberto Leite. Vem aí o time do Corinthians. 48 passos errados do América. 27 do Corinthians que vem para o ataque. O altíssimo de passos errados. Olha o Ricardinho. Dominando. Arrumando no Fabrício. O Globo. A gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Recebeu. Pé direito por cobertura. Globo. A gente se vê por aqui. Brahma. Refresca até pensamento. Ricardinho contra o ataque do Corinthians. Botou na frente. Renato na esquerda. Se apresenta o Vampeta. David na direita. Leandro pelo comando. Vai o David. Vai passar o Leandro do lado e o direito. O passe feito. Leandro vai no fundo. Recua mais uma vez aí no David. Olha o Vampeta. Aí ficou marcado. Acaba desarmado o Vampeta. Mas o juiz do jogo está marcando a falta sobre ele. Aconteceu o Height? Aconteceu. Foi claro. Nesse momento. O jogador não consegue tocar a bola. Quem tocou foi o Vampeta. E em seguida o zagueiro o derruba. Seis impedimentos para cada lado. Pelo menos neste item. Há empate. Doze impedimentos no jogo. Vem todos marcados corretamente. Paulo. Olha o Rogério. Jogando com o Fabrício. Ricardinho. Agora chega o Kleber. Jogou no Ricardinho. Esticou bem a perna o Leonardo. Luciano Netter. Esse é o Zaltron. E neste momento. A pita Alexandre Barreto. Com gols de Luizão e Leandro. No primeiro tempo. América 0. Corinthians 2. Aqui em Edson Passos. Vamos ao gramado. Com o Tino Marcos e o Pedro Bassan. Aqui ao lado do lateral o Kleber. Que é exemplo do Luizão também. Viajou muito para chegar até aquele que estava com a seleção brasileira. O Luizão reclamou um pouco do cansado dessa viagem. Você sentiu alguma coisa também, Kleber? É verdade, né? Eu acho que foi uma onda. Com certeza. Os três aí que viajaram com a seleção chegaram cansados. Mas acho que valeu a vontade na determinação de jogar pelo Corinthians e fazer o melhor. E aqui o América que não tinha feito nenhum gol na competição até agora. O Corinthians foi superior. Mas também nem tanto, né, Kleber? Foi um jogo que o Corinthians não esbanjou em categoria. É verdade. Ficamos a deserrar em algumas partes aí. Tanto no ataque como na defesa. Mas acredito que o que vale é o resultado positivo. A equipe lutou por isso. E hoje aí conseguimos chegar mais três pontos aí na clássica 5. É o lateral, Kleber. O atacante Zaltron do América foi o jogador que chegou mais perto daquele que seria o primeiro gol do América em todo o torneio Rio-São Paulo. Chegou perto, mas ainda não foi hora de gritar gol, né? É, com certeza aí. Tentamos. O bola não quer entrar. Tá difícil. Pecamos em dois lances e acabamos tomando dois gols mais uma vez aí. Mas agora é levantar a cabeça e andar treinando e buscar os três pontos agora para o Guarani em casa. Mas, portanto, o Zaltron, o América continua em branco.